Antes de virar um eletricista, um fusca e até um fotógrafo, tudo era barro. O valor que ele tem? O barro para mim é tudo. E quando a gente trabalha por amor, ele vence em tudo. Represento o mundo todo, junto com o nome do mestre Vitalino. Então, para mim, é uma cultura. Palavras de um mestre artesão do Alto do Moura, Caruaru. Seu Luiz Antônio fez as primeiras peças aos 10 anos. E lá se vão 56 vivendo do barro. Ele é a prova de que o artesanato pode sim ser sustento. Hoje, em Pernambuco, mais de 7 mil artesãos são cadastrados. Eles ganharam mais uma vitrine. Bem-vindos ao Centro do Artesanato Pernambucano do Recife. A missão do centro é a divulgação do artesanato de Pernambuco e a multiplicação de renda e de canal de comercialização para o artesão pernambucano. O espaço fica no Armazém 11, ao lado do Marco Zero. Mais de 500 artesãos já estão expondo nos 2 mil metros quadrados. São cerca de 16 mil peças à venda. A mais barata é essa aqui, o boizinho de R$ 1,25. Por menos de R$ 2,00, ainda dá para comprar este lápis. Com R$ 3,00, o aparador de copos. Pelos corredores, os preços chegam a até R$ 37 mil. Mais de 500 artistas vão ter aqui seus trabalhos apresentados. Isso fortalece o turismo cultural, ajuda a nossa economia, distribui renda, faz uma ligação direta entre o consumidor de artesanato e aqueles que fazem o artesanato. Isso faz parte de uma política de fortalecimento dessa atividade que gera trabalho e renda para milhares e milhares de famílias no estado de Pernambuco.